Que orgulho, que honra ter essa mulher do meu lado. Eu tô falando da Luísa Erundina. Ela fez tudo de bom pra nós no Jardim da Conquista. Mulher vale tudo, tudo. Sabe o que é tudo? Ela é minha conterrânea de Inaúna. Sou da Paraíba. Ela é uma pessoa muito boa, né? Ela viveu no meio da gente. Foi quem arrumou aquele rio. Tava tudo a casa afundando. Ela fez essa crescita. Fez, foi ela que fez. A velhinha abençoada, que Deus abençoe ela. Foi ela que deu a casa pra minha mãe. Abençoe a gente tem uma cidade. Eu faço um apelo aqui aos meus companheiros e às minhas companheiras da minha geração. Vamos potencializar essa força. É uma força humana, viva, enorme. Vamos todos nós velhinhos votar. Meu voto é pra ela, de 50. E eu sempre votei nela. E agora eu vou votar de novo, porque eu amo. É de coração. Eu quero ela. Eu quero ela. Eu estou vivendo hoje um clima e um ambiente de 32 anos atrás. Estou nessa idade, vestido jovem. Estamos aqui, junto com essa jovem toda generosa. Junto com muita gente. E que tem vontade de mudar. Quanto mais gente, mais forte. Mais a gente transforma. Com o Guilherme Boto, da prefeitura, ajudado por essa velhinha que está aqui. E mudar o rumo da vida do povo. Eu amo ela de paixão. E no dia 1º de janeiro, a gente vai celebrar a vitória do povo.